Se havia alguma dúvida sobre quem é o maior lutador da história do Bellator, não há mais. Havia o caso de Ryan Bader, o primeiro duplo campeão do evento de Scott Coker, peso pesado e meio pesado. Mas depois que Patrício Freire, o pitbull, apagou o Michael Chandler e virou o segundo duplo campeão, peso pena e peso leve, esse papo virou brincadeira de criança, porque o histórico de Patrício fala por si só. São 17 vitórias na franquia, mais do que qualquer outro homem ou mulher. E o mais impressionante sobre o Potiguar de ainda 31 anos é que o cara tem 1,67m, ele é do top do Marlon Moraes, que vai disputar o cinturão peso galo do UFC. Eu venho batendo nessa tecla que o Patrício não é grande nem pro peso pena. Se ele fosse pro UFC, por exemplo, no peso pena ele teria Renato Moicano, Max Hollows, Abit Magomed Sharipov, todos os caras de mais de 1,80m que são muito, mas muito maiores do que ele. Então, apesar do tamanho, apesar da envergadura, o Patrício é tão bom, tão competitivo, tão obsessivo com seus treinos. O cara foi atrás de Karateka, o cara foi atrás de treinador de wrestling dos Estados Unidos, é muito bom de boxe, faixa preta de jiu-jitsu, extremamente focado em tudo isso, treinando em Natal e provando que com dedicação é possível, apesar do tamanho ou apesar de qualquer outra coisa. Até porque Michael Chandler é um terror, melhor peso leve do evento, o Rastler All-American, um gás infinito, uma força de maluco, mas sucumbiu com um minuto de luta, no primeiro cruzado de direita que tocou a sua têmpora, ali o coco, né? Lembrou um pouco o Vitor Belfort com o Rich Franklin, um soco meio furtivo, muito bem colocado. Por mérito próprio, então, o Pitbull começa uma guerra em dois frontes. Primeiro, já tem que defender o cinturão peso-pena contra o AJ McKee, que é um jovem fenômeno de 24 anos, filho do Antonio McKee, um veteraníssimo do Sport, tá 14-0 e bateu o ex-campeão Pat Curran, nesse mesmo belator 221. E no peso leve, provavelmente, podem fazer aí a revanche com o Ben Henderson, né? Que vem de duas vitórias consecutivas, eles já se enfrentaram, o Ben Henderson venceu, o Patricio Pitbull teve uma lesão e podem passar isso a limpo, já que o Michael Chandler caiu no primeiro minuto e não deu desculpa, foi um bom competidor e disse que todo mérito pro Patricio. Falando em entrevista pós-luto, o Patricio ali tava muito emotivo, incomodado pelas vaes, o público americano, claro, tava torcendo pro local, pro Chandler, e mandou todo mundo se lascar, mandou o público se lascar, e não é lascar, é a palavra com F, e disse que não se importa com eles. Foi espontâneo, sim, no calor da emoção, mas não deixou de lembrar um pouco um certo rapaz, que quando conquistou o seu segundo cinturão também, disse que tinha desrespeitado toda a sua divisão e queria pedir desculpa para absolutamente ninguém, porque o duplo campeão faz o que quiser, mas é do jogo, tudo bem, o Patricio merece e tem licença poética pra fazer isso nesse momento. E sim, acho o Patricio completo do jeito que é e com as conquistas que já teve, o melhor lutador peso por peso do mundo fora do UFC. No UFC, pra mim, seria candidatíssimo a campeão peso galo, candidato a campeão peso pena, já teria uma diferença de tamanho, e peso leve no UFC não dá, a diferença seria muito grande. E nem acho loucura aquele papo de um dos maiores de todos os tempos fora do UFC. claro, aí já tem concorrência pesadíssima vindo do Pride, Strike Force e por aí vai, mas botá-lo no diálogo faz sentido. Em suma, mais uma atuação brilhante de um dos maiores trabalhadores que eu já conheci no esporte dentro do Brasil. Se você está começando a sua carreira agora, mire no Patricio, tenha ele como espelho, porque ele não aceita nada menos do que a excelência e ele faz tudo pra correr atrás. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, não percam a minha resenha sobre a derrota do Michael Page pro Douglas Lima no mesmo belator 221 e as minhas três resenhas para o UFC 237. Lembrando que essa segunda-feira tem podcast pra embalar os dois eventos. Valeu, pessoal, um grande abraço, muito obrigado pela companhia de sempre e até a próxima.